Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura, só que dessa vez é uma aventura de unboxing, sim galera, unboxing do setup novo, consegui finalmente comprar as peças tão aguardadas pro PC que já não tá mais aguentando as lives, não tá mais aguentando gravação, não aguentava jogo, então resolvi fazer um update, peguei um pouco do guardado aqui, um pouco do dinheiro que eu tô trabalhando, um pouco do que a galera contribuiu no cofrinho, e só tenho a agradecer a todo mundo que contribuiu, não vou citar nomes aqui, porque tem pessoas que não querem que o nome seja exposto, então eu tenho a agradecer a cada um que contribuiu nesse cofrinho, tá? Muito obrigado a todos que contribuem também, porque o cofrinho continua e só tenho a agradecer a todo mundo do suporte que vocês estão me dando ao longo desses 6, 7 meses de canal, muito obrigado mesmo galera, o canal não é meu, o canal não é seu, o canal é nosso, então vamos fazer o seguinte, então, esse vídeo, vou fazer algumas partes deles, fazer uma parte pra cada peça, tá? Então, eu consegui comprar a placa mãe, a placa de vídeo, a memória, placa mãe, placa de vídeo, memória, meu Deus, placa mãe, placa de vídeo, memória, e processador, óbvio, senão eu não estaria fechando nada, então, essas 4 peças galera, que é basicamente o que faz funcionar um PC, né, assim, lógico, tem a fonte que eu vou aproveitar, o meu computador antigo, o meu HD, SSD, eu vou aproveitar, o meu HD de 500GB normal, eu vou aproveitar, o gabinete, eu vou aproveitar, então, bastante coisa mecânica, assim, a carcaça, vai ser aproveitado, então, isso me economizou uma grana também, ainda bem que a minha fonte, que na época eu comprei o computador, era uma fonte parruda, pra segurar isso tudo, bom, chega de papo, vamos pro unboxing, galera. Tcharam, tá aqui galera, essa aqui é a placa mãe, Z97 Extreme 3, essa é a primeira peça que eu tô mostrando no unboxing pra vocês, é a primeira peça, e não menos importante, cara, ela que vai segurar tudo, ela vai aguentar a barra toda durante um bom tempo, assim, eu espero, é... pra quem não sabe, eu também comprei a placa de vídeo, as memórias, e o processador. Não vou dizer ainda qual que é, vou manter uma surpresa, talvez algumas pessoas saibam, mas isso vai ficar pro próximo vídeo, então vai ficar cada vídeo uma peça, então vão ser 4 vídeos no total, tá? Essa aqui, galera, é uma placa mãe, que eu pesquisei bastante, a placa mãe ASRock, é uma linha da MSI, parece, Super Alloy, ela é Z97 Extreme, e ela é uma coisa legal, SLI. Bom, o que é SLI? Ela permite que a gente consiga botar duas placas de vídeos iguais, e fazer tipo um crossfire, né? Então, galera, olha só, tô abrindo aqui a caixa pela primeira vez, ela já veio aberta de fábrica, da loja que eu comprei, a loja online, não vou dizer qual que é, vou fazer merchan, mas ela veio aqui, a garantia tá aqui em cima, falando que se você tirar esse adesivo perde a garantia, então tá na garantia de fábrica aqui, ASRock Cloud, tipo um guia, não sei o que que é isso aqui, vocês não vão ter nem interesse de ver isso agora, é um guia, pra como conectar, isso aqui é outro guia de instalação, ah, com CD aqui de instalação, legal, legal, um adesivinho, show de bola, isso aqui é o que é o, opa, eu tirei minha base aqui, um software, é a mesma coisa, é guia, bom, vamos pro que importa, isso aqui é aquela proteção lateral, né, da parte de trás do gabinete, bom, vou botar pra esse lado aqui, e aqui nós temos, o que que é isso aqui, que eu não tô nem conseguindo ver agora, ah, são cabos, 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 isso aqui é, cabo sata 3, ok, e aqui, e aqui, é a, querida, placa senhora mamãe, placa mamãe, placa mamãe, fechadinha, deixa eu tirar essa caixa daqui, mas antes deixa eu mostrar pra vocês a caixa, atrás que eu não mostrei, ó, que tava cheio de item aqui dentro, então, deixa eu só fechar aqui, calma aí que, caixa, caixa, vai lá aqui, parte da frente, a parte de trás, que mostra as funcionalidades dela, e etc, e etc, e etc, ok, vou botar aqui pro lado, e vamos pro unboxing da nossa, placa mamãe, vamos ver aqui, sacola, proteção, a caixa veio super protegida, cara, de fábrica, muito boa, muito, muito bem, muito bem embalado, a caixa que veio do correio pra cá, é, que a empresa mandou, e a caixa, olha aqui, show de bola, galera, show de bola, essa é a nossa, Asrock, Z97, S-L-I, galera, ela é bonita, é uma placa mais bonita, poxa, bonita mesmo, aqui, entrada pro processador, placa de vídeo, as memórias, tudo certinho, tudo encaixando, bonito, não vou tirar agora aqui, a proteção, porque eu não vou, quando eu montar, eu vou tirar, essa proteção aqui, pra vocês verem, mas vocês conseguem, enxergar, toda a parte, de trás dela, ela tem, quando eu era pequeno, chamava-se aqui de cidade, né, visto de cima, os prédios, quando eu era criança, como é que pode, né, cara, imaginação voa nessa porra, mas tudo bem, legal, galera, essa aqui é a nossa, placa mãe, Z97, da Asrock, ela é uma S-L-I, ela vai caber, a placa de vídeo, que eu comprei, e no futuro, se eu quiser, e se for melhor, necessário, pro canal, em termos de potência, eu posso comprar, uma outra placa de vídeo, igual, é bom que eu até junto, o dinheiro pra lá, e aí, teria duas placas de vídeo, encaixadas aqui, a potência aumentar, absurdamente, galera, muito bom, muito bom mesmo, deixo ela aqui pro lado, e vamos pra outra parte, que é a parte, da próxima, do próximo unboxing, que eu vou mostrar, no próximo vídeo, o unboxing do processador, que vai ser encaixado, aqui, galera, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, por favor, se possível, compartilha com seus amigos, deixe o seu favorito, e não se esqueça, de se inscrever no canal, pra continuar acompanhando, a série desse unboxing, do meu setup novo, pro canal, mas também, os outros vídeos, que eu boto no canal, de gameplays, muito obrigado, e um forte abraço, do meu setup novo,